O Jornal da Gente do canal de TV web Jorge Quixabeira vai bater um papo com Luiz Félix, ele que é delegado sindical dos serventuários da justiça aqui de Capim Grosso e região. E ele vai falar para todos os nossos telespectadores sobre a visita do juiz corregedor aqui em Capim Grosso. Luiz, pode nos contar qual foi a importância dessa visita? Jorge, a visita do desembargador pessoa para nós é um marco histórico, porque aqui vem o nosso corregedor para ouvir os servidores, para tentar solucionar os problemas dos servidores e, consequentemente, os problemas da comarca. Nós tivemos a grata satisfação de tê-lo aqui com a equipe, onde encaminhamos os problemas que estão ofendendo os nossos servidores, encaminhamos os problemas da comarca e aí a população de Capim Grosso, Quixabeira e São José, que fazem uso dessa comarca, sabe das dificuldades, o número reduzido de servidores, a não existência de juiz titular, isso tem prejudicado muito o andamento dos processos, tem prejudicado o atendimento nos cartórios extrajudiciais, mas com a vinda do corregedor nós esperamos que em breve tenhamos aí uma solução para algum desses problemas. E você que faz uso, você que é cidadão e cidadã, que faz uso aqui do tabelanato para reconhecer firma, para fazer os seus dirigentes, você sabe da dificuldade. E assim, com a vinda dele, nós temos a possibilidade de mudar esse quadro. Nós também pedimos para que tivesse mais segurança no fórum, porque aqui nós ficamos trabalhando às vezes atendendo a população e nem sempre temos segurança permanente. E você que é cidadão vai sentir a diferença muito em breve, caso o corregedor consiga melhorar. Mas a nossa parte, como serventuários, como representantes dos servidores, junto ao sindicato dos servidores do policiado, nós fizemos a parte de estarmos aqui entregando os problemas para que a corredoria nos traga as soluções. Nós sabemos também que a OAB está entregando em mãos uma reivindicação que é o juiz titular para a comarca, que há mais de três anos já não existe. Você poderia falar sobre esse assunto? Olha, é muito importante, e eu quero aqui de antemão parabenizar a doutora Marilda Sampaio pela brilhante eleição que teve para presidir a sessão da ordem. E nós sempre temos um bom relacionamento com os advogados, e é parte necessária que aquele óculos que é para os advogados solicitem. Porque, meus amigos, aqui em Capim Grosso, há um ano atrás, chegou mais de 1.500 processos das comarcas de Quixabeira e São José, que foram desativadas. Lá nós tínhamos juízes titulares. Os juízes foram transferidos para outras comarcas, e Capim Grosso recebeu os processos, e três funcionários de Quixabeira, nenhum de São José, porém não tem juiz. E sem o juiz não tem como andar. Aqui nós estamos fazendo, em média, 30 audiências de conciliação. Eu que sou conciliador e sou designado também a oficial de justiça, procuro fazer o meu trabalho. Porém, não está correspondendo ainda à altura do que é necessário pela comunidade, pelo que o povo está precisando, pelo que a comarca tem a oferecer. Portanto, vai ser importante esse pedido de doutora Marilda, esse requerimento que está sendo feito pela UAB, porque Capim Grosso, assim que tiver um juiz titular, vai ser regularizado várias situações. E os processos serão desafogados, e o andamento processual será colocado mais prático para que os problemas se resolvirem e não se demore tanto, como acontece atualmente. Luiz, você poderia nos informar qual a quantidade de processos que está acumulado aqui na comarca? Olha, Jorge, nós temos em torno de 7.500 processos ao todo. Porque Capim Grosso é um eixo rodoviário, onde ocorre muitos crimes, e cada crime gera um, dois ou até três processos. Portanto, é necessário salientar que com a vinda das comarcas de Quixabelo e São José de Aquipe, aumentou essa demanda, porém, ficamos sem juiz titular, porém, não temos ainda alguns funcionários que são necessários para o bom andamento. Esse número de processo tende a melhorar, a diminuir assim que tivermos um juiz titular na comarca. Ok, Luiz, obrigado. Eu vou deixar aí o espaço para você acrescentar alguma coisa que desejar. Eu quero apenas agradecer a vocês da imprensa, que tem dado a importância a essa situação. Agradecer ao povo de Quixabeira, de Capim Grosso, de São José de Aquipe, pela compreensão, nós que estamos aqui, que recebemos eles para conversar, para informar sobre o processo, a compreensão que vocês, você cidadão, você cidadã, você quem nos paga. Então, nós procuramos fazer o melhor possível. Se, por acaso, algum não o fizer, é porque não está querendo cumprir com sua obrigação de servidor público. Nós estamos aqui para qualquer informação e esperamos que, muito em breve, essa comarca volte a funcionar plenamente, para que o povo tenha realmente atendido as suas demandas, e pelo que eles pagam já, como em forma de imposto, e também como as custas processuais, que é um direito do cidadão, é um dever de nós, dos servidores. E o Tribunal de Justiça realmente precisa melhorar nesse aspecto, para que você, cidadão, você cidadão, desde sofrer, e tenha seus processos julgados o mais breve possível. Um abraço a todos e Deus esteja sempre presente conosco. É isso aí, Jorge Quixabeira, diretamente do Fórum de Capim Grosso.